E aí galera do canal, pra quem não tá me reconhecendo, eu sou a Ilha Clark, hoje eu estou desmontada aqui pra ensinar pra vocês a coreografia finalmente de Bumbum no ar. Pra quem não viu o meu clipe com a Vanessa Camargo, que saiu alguns dias, pra quem não viu, clica aqui. Vai aparecer gente? Vai né? Pode aparecer. Clica aqui pra assistir o clipe, dá um like, comenta lá. E vamos lá, estou aqui com Cami Muniz, que é a coreógrafa dessa música. Estou aqui com Guilherme Guitas, que quem já foi no meu show sabe que ele é um dos meus docerinos, que a Pablos tá tentando roubar, mas tudo bem, bad blood nelas. E a gente vai aqui ensinar, vamos lá, sem mais delongas. A gente vai ensinar a parte do refrão, que é a parte mais fácil, pra todo mundo fazer na boate. Quando começar a tocar, afasta as bichas e faz, porque é meio espaçosa essa coreografia. Não é? Tu que inventou os braços aí? Vamos lá, o refrão começa no Ah, eu tô maluca. Então a gente vai fazendo passo por passo, vocês vão vendo. Começa no Ah, eu tô maluca, a gente já pega o braço, roda e a perna pra frente. Ah, eu tô maluca. Vai e volta. Vamos lá, de novo. 3, 2, 1, vai. Ah, eu tô maluca. Daí tem que, qual é o bapho da... Daí balança a cabeça. Eu não sabia dessa parte, tô aprendendo hoje também. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. Ah, eu tô maluca. Daí, hoje eu quero ver você suar. Pega a mãozinha, vem pra cá. Hoje eu quero ver você suar. E para aqui com a mãozinha pro próximo passo. Vamos lá, 3, 2, 1. Ah, eu tô maluca. Hoje eu quero ver você suar. Daí tem um... Na música, se você for escutar, tem um... Quando você para aqui, ele vai vir, você sobe no ritmo. 3, 2, 1, vai. Entendeu? Vamos lá, desde o começo pra vocês memorizarem. Que essa é a parte mais legal de fazer, gente. Eu amo. 3, 2, 1, vai. Ah, eu tô maluca. Hoje eu quero ver você suar. Repete. Ah, eu tô maluca. Daí agora é a parte do vem jogando o sebumu no ar. Você pega a mão direita, joelho, pá. Depois a outra. Eu não tô conseguindo fazer todos os movimentos por causa do microfone, gente. Mas prestem atenção neles. Vem jogando o seu bumbum no ar. Ah, 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 ah. Daí você para aqui pro próximo passo. Ui, tô cansada já, viu, gente? Vamos desde o começo pra vocês que lembrarem. 3, 2, 1, vai. Ah, eu tô maluca. Hoje eu quero ver você suar. Turururu, ah, eu tô maluca. Vem jogando o seu bumbum no ar. Ah, 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 ah. Daí o próximo é vem novinha. É vem novinha? Parou, parou. Vamos voltar aqui. Vamos lá. O próximo é vem novinha, vem jogando o seu bumbum no ar. É bem rapidinho, mas é de boa. 3, 2, 1. Vem novinha jogando o seu bumbum no ar. Daí vai ter um buu na música que é hora de virar. A gente vira assim, já cai na posição do próximo passo. Vamos voltar no novinha. E 3, 2, 1, vai. Vem novinha, vem jogando o seu bumbum no ar. Virou o buu no buu. Daí agora você só vai mexer o quadril. Daí agora cobra. Na música também vai ter um pum pum. Você vai fazer com o peito. Pum pum. Demorou? Vamos voltar. Agora é mais rápido, hein, gente. 3, 2, 1, vai. Vem novinha, vem jogando o seu bumbum no ar. Pum pum. 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 Agora a gente vai colocar pra trás a perna direita. Vem jogando o seu bumbum no ar. A. 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 Mudou de lado. Cai na mesma pose, no mesmo barulhinho que é o uu. Mesmo barulhinho, mesma pose de slave. Pá. E agora o som mudou de lado. Pum. Nananana. Tananana. Tananana. Tum. 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 Num. Hum. Vem jogando o seu bumbum no ar. Ah. Daí acabou a música? Não. Daí você para de frente. E continua o resto, gente. Vamos desde o começo. Três, dois, um. Ah. Eu tô maluca. Hoje eu quero ver você suar. Uh. Ah. Eu tô maluca. Vem jogando o seu bumbum no ar. Ah. 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 E. Feia novinha. Vem jogando o seu bumbum no ar. Let's go. Blum. Tum. 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 Hum. 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 Tum. 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 Virou. 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 E repete, né, gente? É. Virou. 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 Daí rebota. Tum. 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 Vem jogando o seu bumbum no ar. Daí a música vai continuar. Se tu ainda tiver fôlego, continua. E é isso aí, gente. É uma coreografia bem simples. Mas que cansa pra caralho, gente. Porque no show, eu nem tô mais aguentando cantar e dançar. Você quer falar alguma coisa? Vamos caminhar. Fala, viado. Então, a coreografia é bem simples. Com as movimentações bem simples. Porém, exige aí uma resistência física pra conseguir fazer. Mas acho que todo mundo vai conseguir pegar. A Lia explicou super bem. Coxa, são um flit. Sim. E eu quero ver, assim, flash mob na balada agora. Quando tocar essa música no show, que era aquela coisa do espaço, né? Gente, ó, a primeira vez que eu tô ensinando uma coreografia. Nunca, nunca fui o coreógrafo. Nunca fui nada. Eu só sei coisa de coreografia por causa da Britney na infância. Mas a gente vai gravar um take agora, dançando de verdade. Porque eu não consegui dançar por causa do microfone na mão. Então, o povo vai soltar a música. A gente vai dançar pra vocês saberem onde vocês estão errando. O que vocês estão fazendo certo. E o que eu tô errando também, gente. Porque eu não sei 100% ainda. Então, é isso aí. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Continuem assistindo o clipe. Escutem no Spotify, no Apple Music. Onde tiver que escutar. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Meu CD tá chegando pra quem fica me mandando mensagem. E é isso aí. Beijo. Vem jogando seu bumbum no ar. 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 Obrigado.